O dia de hoje vai começar aqui na piscina Gente, sério, me disse uma coisa mais fofa, a Mia na boinha de Flamingo, como se fosse uma pessoinha Vocês entenderam, né? Como se fosse uma pessoa que falou neném, mas parece tipo um mini adulto Gostou? Acho que ela viu a areia agora A fralda, a fralda, gente, vê se eu posso Descobriu a areia, agora ninguém tira ela mais daí Ela gosta de provocar, ela é sucesso no ar Ela não vai prestar, gostosinha, hein? Olha, quem te viu, quem te vê Mamãe bateu com a cabeça na parede Eu bati com a cabeça na parede Por que? Esse é meu natural, você falou pra eu ser natural nos vídeos, que eu tava muito travada Aí agora que eu sou natural, ele fica com vergonha de mim Vamos comprar seu coco Vamos comprar seu coco O coco, o coco na verdade é aquela blissball, sabe? Que eu já mostrei nos stories Se vocês não me seguem no Instagram Betaclap Tô sempre postando por lá E aí é uma... Ai meu Deus, o Ricardo tá rindo só porque eu tô mais solta Enfim E aí a gente vai comprar aquela blissball que a minha ficou viciada Que é raw e é vegana também Com cenoura, coco ralado, óleo de coco Tem tâmara também O que que houve? Eu, hein? Vai entender Vai ficar mais pesada Tem tâmara Tem... Várias cositas naturais e gostosas Aí depois a gente vai voltar pro hotel pra Mia tirar uma soneca Porque ontem ela não tirou soneca E foi tipo de enlouquecer Ela ficou super louca Surtada e não funciona A criança ainda dessa idade Ainda tem que tirar uma sonequinha da tarde Pra recuperar, sabe? E aí a gente depois da Mia tirar essa soneca A gente tá pensando em ir no Top of the Rock Porque o dia tá lindo E a gente quer pegar o entardecer lá E o que é isso? É bom? É Gosta muito? Gosta muito? Gosta muito A mãe e Mia, né? Só tinham três E as três vão pra Mia E aí Mia Matou quem te matava? Os dois aqui acordaram E agora partiu O que é que partiu? Top of the Rock Top of the Rock Quer vai lá no alto? É Eu deixei o Ricardo e a Mia dormirem um pouquinho depois da piscina Pra gente ir agora à tarde no Top of the Rock E vai ser a nossa primeira vez Minha, do Ricardo E a primeira vez da Mia Que eu e Ricardo nunca fomos também Vai ser muito especial E com essa baixinha aqui, ó E pra variar A gente tá indo pegar O subway Porque Eu acho muito mais prático Fazer tudo de metrô aqui em Nova York Mais barato Mais prático A única desvantagem é o carrinho, né? Que em Nova York O metrô de Nova York não é muito planejado pra isso Mas no fim dá tudo certo A gente tem um modelo guarda-chuva mais prático de todos Essa é uma dica até que eu dou Pra quem for viajar trazer um modelo bem levinho Bem simples Bem... O mais baratinho que tiver na loja Você compra e traz E aí 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 Vamos subir mais dois andares E aí Mais dois andares Mais E a Mia se apossou de uma janelinha ali Que eu queria tirar uma foto E aí todo mundo que chega na janelinha Ela fala Não, não Ela acha que a janela é dela Mia tá lá do alto agora, hein? Viu? Gostou? É E o macaquinho tá vendo tudo também, Maca? Não, mamãe Mamãe não? Só a Mia, o papai e o macaquinho? Vocês veem, né? Como é, gente Agora sim Chegamos no... No setenta No último andar Uau É muito alto Você tá muito em cima, meu amor Viu? É quase onde Os passarinhos vão mais baixos que você, sabia? Tá mais alto que os passarinhos É É É Os passarinhos Oi, passarinhos Oi Fazendo amigos Quer dar um abraço? Que bonitinho Amor à primeira vista Amor à primeira vista Gente O que é que você achou, Henrique? Que bonitinho Ai, gente Vou chorar Que coisa fofa O que é que você achou, Henrique? Vale a pena? Vale a pena Quem não vier com filho, vale É É difícil É A Mia, pelo menos A Mia, pelo menos É uma criança bastante enérgica É Então, assim Quem tiver filho enérgico Não sei se vai conseguir apreciar tanto a vista Para criança Para criança é bom Ela vai se divertir É Tem que dar uma revezada Tipo Eu olho um pouco A vista O Ricardo cuida da Mia Aí vice-versa Olha que lindo Nossa Olha isso Que lindo O Ricardo deve estar fazendo algum pedido Tá ali há mó tempão Já Então, agradecendo Olha essa bochecha de novo Como tá vermelha Quer ir lá ver com o papai? Não Ela gostou mais disso aqui, ó Esse negocinho high-tech E é com esse sol maravilhoso Que eu acho que vou me despedindo Desse vlog de hoje Um beijo E continue acompanhando a nossa viagem Tchau